Nem falando de amor Ouça, é difícil mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em clare não Dormir Trancado em outro quarto sem você Tentando resistir Ouça Ouça É mais fácil admitir por telefone Que no cara a cara Quando o medo fele a pele e a vergonha O coração não sara É passar numa borracha Num passado pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceitar de volta Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceitar de volta Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceitar de volta Contatos para shows 719169-6844 Ou 758163-2360 Coladinho, coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração Carente A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho Coladinho, coladinho Alguém já me falou Coladinho, coladinho Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Falando de amor Coladinho, coladinho Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Meu, falando de amor Hoje eu vi você Como outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desafou meu mundo Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desafou meu mundo Cê tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Não era pra terminar assim Cê tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Há uma mulher Que domina o tempo Que domina meu sentido Sou louco Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sua boca é tão sensual 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 Me cativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos Você sabe todos os truques Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz 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 Me cativa, me excita, não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos os truques pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer a conheço bem Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou fraco Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí, menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você também quer Que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo Que eu tô no jeito E eu tô no jeito Mas será que ele não sabe que sou eu que sou frado? Ei, coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou frado? Chegou o fim de semana, hoje eu tô com tudo, vou te encontrar Se liga aí menina, que hoje eu tô no jeito pra te encontrar E já sei que você também quer, que esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo, que eu tô a perigo louco pra te amar Ei, coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou frado? Ei, coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou frado? Morena, teu corpo molhado, teu rosto suado, teus lábios de mel Morena, da cor do pecado, teu jeito maneiro me fez ser fiel Ei, coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou frado? Ei, coração apaixonado que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado, mas será que ele não sabe que sou eu que sou frado? Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e nem sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Só não desligo o celular, pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fá Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desliga o celular, pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na fá Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Contato para shows 719169-6844 Ou 758163-2360 Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Eu cheiro pelo ar, seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um lobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu falando de amor Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que venha quente, amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei, me embelisquei o dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo Num dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria Na tristeza e na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que venha quente, amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei, me embelisquei o dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo Num dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria Na tristeza e na cama No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores, esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde, na alegria Na tristeza e na cama Eu sei bem quem você ama Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado Quebra, a casa cai Pela portada à frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, te escondeu E viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberta Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado Quebra Casa Cai Pela portada A frente Hoje eu não entro Mais Você descobriu Te escondeu E viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberta Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance De tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Com a aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance Consegui tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro, venha me salvar Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando eu tô afim agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar e agora Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Poderia sofrer Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando eu tô afim agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Vim a me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar e agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Tô te pedindo socorro Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar e agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo É de você que eu tô falando mesmo Não desvie o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Porque não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Porque não vem me procurar Porque não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado Tem um cara apaixonado, que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo Por você mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara, só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu E para a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Com sua terceira, amigo seu Mas só te vejo como mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara, só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Mas só te vejo como mulher Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Por que você me liga e não fala nada? Eu ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Alô, paixão Fala se me ama Fala se me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Oh, não Melhor é vir aqui Alô, paixão Melhor é vir aqui Fala se me ama Oh, não Foi só um amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Oh, não Meu amor, eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver Que o amor sempre vence e eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor, eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver Que o amor sempre vence e eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, pelo nosso amor